Fala aí pessoal tudo beleza com vocês no vídeo a gente vai ensinar para vocês como jogar ice screen 8 no modo 2d beleza então espero que vocês gostem para você tá jogando você tem que precisar do mod do cyber hacker beleza eu vou deixar o vídeo dele na descrição beleza de como instalar o ice screen 8 então vou deixar os dois vídeos na verdade que é o do mod apresentando o mod que dá para instalar por lá e o de como instalar beleza você escolhe aí então espero que vocês gostem do vídeo não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal para ajudar nós chegar aos 50k é bora pro vídeo bom vocês vão fazer vocês vão iniciar o jogo normal eu vou em continuar a gente vai no chalé do dilcio que eu quero ver e vou na aí depois eu vou trocar para ver o bota vamos colocar aqui os botões aparecer e tirar a transparência a gente vai sair daqui você não fazer vocês vão aqui no aplicar no menu e precisa fazer vocês vão aqui na página 2 para você tem um personagem para jogar para aparecer mais 2d pronto você apertou aqui em page 2 você vai em play as mais play as você clica bem aqui em cima e clica aqui ai tem aqui ó rod é pré registro sei lá o nome disso aqui você clica em cima aí você vai clicar em replace pronto você virou rod beleza você virou aqui ó se quiser joga assim como rod beleza mas eu nesse vídeo tô ensinando para vocês como jogar em 2d bom você vai apertar aqui em back to my menu vai fazer você vai aqui em page 1 pronto tá na page 1 o que você vai fazer você vai aqui em câmeras pronto clicou em câmeras que você vai fazer você vai clicar em aqui ó ortográfico ortográfico sei lá o nome disso aqui direito eu não sei falar inglês pronto você clicou já tá ativado o modo 2d e é só você virar a tela assim para baixo olha para baixo e pronto você tá jogando ice screen 8 no modo 2d beleza e o seu personagem ao ódio beleza é o único personagem que dá para controlar aparecendo 2d ó vamos até aparecer aqui ó aí vão nada corre atrás da gente galera olha que top galera que é esse modo 2d beleza se eu colocar algo de mod ela não vai me matar vai ficar legal a perseguição da ivona aqui ó vamos mudar a câmera de diferentes ângulos o crocodilo também percebe cadê ele ó o corpo de aqui ó ai matou morri galera infelizmente morri e aí também já tive algo de aqui será que eu só ativar aqui eu volto ah não tô só morrendo e aí eu voltei aqui ó ó bom então é desse jeito que dá para você ativar beleza o modo 2d a gente já acabou de ver e vou na agora a gente vai ver o rod beleza o rod no modo 2 de a cozinha e ele está até bugado aqui é o botão aqui do rádio e agora continuar o modo normal laboratório a gente vai ver e vou lá de novo beleza que a gente vai estar aqui na van a gente vai parar aqui opa a câmera bugou bom a câmera bugou infelizmente deixou aqui em câmeras do gráfico de novo boa como a câmera bugou a cabeça do roger não tá aparecendo mais e aí vou lá já me vi de novo e vou lá toma foi de base a câmera agora tá um lixo deixa eu puxa essa câmera porque se você morrer vou até ativar o google google mod aqui vai ficar melhor beleza ó dá pra mim pra cá e tal beleza bora voltar a gente precisa aí pegar minha deus tá lagando minha deus tá bugado galera deixa eu ver se isso vai desativar aqui play as volta normal continua lagando e depois será que volta voltou de boa câmeras o gráfico ó voltou voltou rod pode escalar aqui tem que olhar para cima para escalar aí fica todo estranho meu papagaio já quer atrapalhar meu vídeo não liga beleza mas o papagaio é assim galera toda a live ele atrapalha toda a live ele quer aparecer todo vídeo também para a gente entrar na cozinha um placa de cine se a câmera tiver desse jeito aqui você só olha para baixo assim ó pronto tamo aqui a marcha atirando em mim aí ela tirou em mim só que eu tô no google de molde e mate e olha aqui top deixa mais parecido com 12 de furado 3 eu tenho melhor aqui ó ó e na trânsito horário ali ó aí pisa que pisa que pisa que toma e vai me ver o lado me ver galera olha olha que topo que tá galera o rodo para 23 camisa consolidation a prima lama de toma Nutella E aí e aí olha que top que tá galera outra melhor seu no gotimos ao rodo rodo mandando passei no coco jackson meu deus a mate assim todo ó мира caiu Olha o jeito que o Watt caiu Ai, pera aí, mate Meu Deus, mate o grameto Oxi Sem querer, deu um murro nele Dá pra estourar ainda Vamos Abrir a porta Assim é mais ou menos 2D Assim tem a visão mais ampla Dá pra ver direito Tamo aqui, galera Jogando a X-Connect em 2D Olha essa abstração aqui Dá pra ver direito Ô, meu Deus, não arranhei Tamo Beleza, a gente pode se mexer na cutscene Que não vai bugar Ok Beleza, a gente vai sair aqui A gente vai pegar os itens que a gente precisa Não, é só sair do jogo Só sair do jogo, pronto A gente já viu o que a gente queria ver Agora, bora ver o Boris De como é o Boris Como o Boris tá aqui Vamos voltar aqui Caso eu precise Ó, a coisa do Mike bugou, galera Coisa do Mike bugou Infelizmente Beleza, eu tô controlando quem aqui? Tô controlando o Charlie Analise Saímos aqui A Ivona já me viu Tá no Goodmode? Com certeza Toma, Ivona Vou aí Crocodilinho Vem aqui Crocodilinho Você não pode me matar mais Vem aqui Crocodilinho Crocodile Vem aqui Crocodile Crocodile Já me pegou Crocodile Crocodile Deixa eu fazer umas Brincadeirinhas contigo aqui Pera, meu filho Meu filho tá bravo, hein Calma, rapaz Calma, rapaz Calma, rapaz Calma Deixa eu deixar uma bombinha aqui pra tu E não vai Galera, tá lagando Acho que o jogo vai fechar Minha gravação vai de base Tá lagando Tá lagando um pouco, galera Beleza Bora atravessar aqui Bora atravessar aqui Galera, muito top jogar em 2D Pronto, apareceu a cutscene Da ventilação Vamos ter reportado A roja agachada aqui Bora agachou Ó, o Boris não tava ali Só aparece na cutscene Bora pular a cutscene Ó, ok Lá vem o Boris Tô agachado agora Vem, ó o Boris Ó, tá novo demais Tá, o Boris vindo, galera Olha que top o Boris vindo Nossa, em 2D tá muito top E assim, que é mais ou menos 2D, ó Assim é mais ou menos 2D, senhor Mais ou menos Mais ou menos Vem, Boris Beleza, vamos explorar aqui O museu inteiro Olha que top em 2D que tá, galera Olha que top que tá Esse screen art em 2D O melhor já tá vindo aqui, ó Cheio de bomba aqui Vem, Boris Vem, Boris Que eu dou um soco Toma Beleza, olha isso Que top que é, beleza Beleza, jogar esse screen art em 2D Que top que é Então galera, esse foi o vídeo Beleza, ensinando pra vocês Como jogar esse screen 8 No modo 2D, beleza Que é muito top Fica show demais Olha que top, mano Sensacional Que aí alguns que querem jogar esse screen 8 Só que não tem vontade Porque não tem nada pra fazer Coloca no modo 2D Tenta zerar, beleza Vai ficar top Vai ser difícil Difícil vai, né Ah, tem que subir por aqui Porque esse cara tá bugado Tá, ativei a nova fase Que é a fase de cima aqui, ó Olha que top Tá muito parecido com o 2D Deixa eu encher de bomba Matar esse screen art aqui Sem vergonha Olha que sensacional, galera Vamos subir aqui Olha que top Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta o que você achou Se você já jogou esse screen 8 Em 2D Beleza Comenta o que você achou Da dica, beleza De jogar esse screen 8 Em 2D Então espero que vocês tenham gostado Até a próxima, galera Fui Tchau 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 Tchau